Olha só que bonitinho, minhas irmã-nos! Oi, galera! Aqui é o Florex, e eu vou trazer meus vídeos para vocês. E hoje, galera, vamos ver aqui mais um vídeo de Undertale, como eu tava fazendo, né? Estamos aqui na Rota Pacifista, continuando, né? Paramos aqui, onde a Undyne vai atacar a gente. Acho que isso aqui é uma das partes mais... que eu acho mais legal no encontro da Undyne. Acho muito divertido, né? A mecânica que é das lanças saírem debaixo da terra, mano. Olha só, não consegue! Não consegue! Não consegue! Não consegue! Calma aí! Errou! Ai! Droga! Vaca! Tá, beleza, vai! Quebra a ponte aí logo, porque eu quero avançar no jogo logo, mano. Quanto mais cedo eu terminar a Rota Pacifista, mais cedo eu vou ficar livre de Undertale. Eu quero acabar logo a série de Undertale! Porque Undertale no meu canal não dá certo não, mano. Não dá muita visualização, não! Sempre que o último vídeo de Undertale que eu postei Pegou uma visualização bem abaixo da média Que costuma ser, mano Vamos, vamos Ai, ai Agora a gente vai ter uma das fights Uma das melhores Músicas desse jogo, mano Bora lá, meu Essa música é muito boa Ah, ainda bem que eu tava com o escudo, mano Uh, caramba Eu passei pelo negócio, eu sou um mestre mesmo É tipo a música do Navista Blue Só que melhor, mano Tipo um remix Eita, agora eles vão tomar Demitidos Vou começar pra poder Aumentar minha vida aqui, né Ai Toma Nossa, muito ruim, mano Já tá acabando Mas eles não tinham sido demitidos Por que que eles tão aqui? Ô merda Ô Nossa Foi tudo nele Zauardo E o Navista Blue Ah, eu tô mudando Não Você me salvou, bichinho Muito obrigado Te amo, Navista Blue Te amo É, nem tá Ah Ah, tá Aquele negócio Se você ficar parado por um tempo Vai acontecer um bagulho da hora, mano Será que É diferente aqui Ou é a mesma coisa? Ah, é o mesmo, mano Pensei que eles iam usar um bagulho diferente Nossa Olha só tudo bugado aqui, gente Olha isso Olha Que coisa feia Estragou tudo, mano Era pra ser uma das melhores experiências do mundo Beleza Nessa Blue aqui Agora eu vou embora Tchau Bora fazer Bora Bora corrida Bora corrida Ah, vai Ah, ele tá mais lento ainda Vai, vai, vai Cai aí no chão logo Que você vai Eu sei o que acontece Se ficar clicando várias vezes Você morre aí Vai Meu Deus do céu Ele tá pegando fogo Tá bom Pera aí Eu sabia que ele ia cair no chão Eu não pensava que ele ia sair Porque ele ia queimar, não, mano Como será que é a armadura teme aqui nesse jogo? Agora eu fiquei curioso, mano Olá, teme Ahn Oh, 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 oh Ah, eu tenho escudo Não Ai, ai Vai Vai desbloquear uma armadura, se eu não me engano, né, mano É assim que desbloquear a armadura teme Que é a armadura Que é literalmente o item que mais dá resistência pra gente Tem uma tática, peraí Deixa eu ver Eu posso ir comprando aqui E vendendo pra teme Mas acho que isso vai demorar bastante Então o jeito mais rápido de eu fazer aqui É vim Beleza Vamos ficar procurando monstro aqui, mano Então eu vou ficar farmando um pouco de dinheiro aqui E eu já volto Você tem noção Que eu teria que pegar Mil moedinhas Pra pagar Teme E depois eu teria que pegar mais 750 Pra poder pegar a armadura, mano Quer saber, mano Eu vou pegar todas as minhas coisas aqui, mano E vou vazar, meu Eu só vou Só vou voltar aqui quando eu tiver dinheiro suficiente, mano Porque eu não vou ficar farmando ali Perdendo meu tempo farmando dinheiro, não Eu sou preguiçoso, mano Eu não sou trabalhador, não Não, teme Para e teme Para e teme Teme Ai, teme, filho da puta E aqui vai ser aquele Bla, bla, bla De novo Das sete almas Do rei Ascore Que eu vou pegar sua alma Me dê sua alma Lalalala Cala a boca, Andain Vai te ferrar Eu já tô bravo Porque eu não vou conseguir a teme flake agora Não A armadura teme agora Então, falou, agora Como seria uma batalha contra a Andain aqui, mano? Como será que seria? Essa batalha Vai, 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 vai Caramba, tem um bug ali, mano Que eu vi Ah, se fosse eu ali Eu dava uma bicuda logo nele, mano Que assim ele já ia cair lá Daí não ia ter tempo de salvar ela Porque Ele Porque eu dei uma bicuda E com a bicuda ele ia cair mais rápido Logo ele ia morrer mais rápido E assim eu ia me livrar desse carinha aí Odeio ele Todo mundo odeia ele Que isso? Ah 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 Meu Deus A frisca fica pelada, mano E se a gente remover A textura desse negócio aqui Obviamente não vai dar Não vai ter nada, gente Não Não, não, não Seu mente poluída E também A frisca é só uma criança A frisca é só uma criança Não, não pense em coisas erradas, gente A frisca provavelmente tem menos de 12 anos Seus Seus malucos Seus tarados Fica vendo coisa errada na internet, né, mano Poxa Na moral, hein Vocês, hein Tá procurando o que? Essa carteira? Ai, ai Sinceramente Sinceridades, mano Agora é Andaini Olha lá Andaini A maravilhosa Andaini Uma das batalhas mais legais, mano Tá bom, tá bom Ninguém liga Essa paga Só vai l... Ai Ah, vai, 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 vai Vai, agora é a fight Vamos lá, peixe Vamos lá, peixe Bora Bora pra fight Deixa eu salvar o jogo aqui E vamos lutar Ai, caramba Ó, vamos ver, vamos ver Ok, 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 ok Bora, 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 bora Bora Ah, eu vou desafiar ela, mano Eu vou desafiar ela É isso que eu vou fazer Vamos deixar mais difícil isso, hein Vamos deixar mais difícil Eu vou desafiar ela Ó, já tá mais rápido Eu já sou profissional nisso, Andaini Eu lutei contra você Eu humilhei você na genocida Vai, 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 vai Mais difícil, vai Errou I say goodbye Vai, 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 vai Good bye Ai Bora lá, bora lá, bora lá Desafiar Não me engana, hein, safada Vai, mano Cadê o desafio, gente Até agora isso aqui não ficou desafio nenhum, mano Ai, ai Tá bom Ah, isso tá fácil Isso tá fácil Isso daqui tá fácil Isso daqui tá fácil Ah, isso daqui tá muito easy, mano Ah, valeu, falou Os, minha amiga Opa, peraí Papairo já está me ligando Eu estava pensando Você, eu e a Undyne Poderíamos sair alguma hora Acho que você seria um grande parceiro Vamos os Vamos os encontrar na casa dela depois Ok Ah, não me pega Me pegou I say goodbye Senes Arruda-me Fugi Mano Não tomei um dano Zero hit, meu Zero hit Quer dizer Bom, eu estava com o escudo Então eu teria tomado um dano Mas não conta Então zero hit, mano Undyne zero hit Vou pegar um copinho de água Pro céu aqui, ó Meu Deus Eu estou chutando a cara dela, mano Não basta ganhar do inimigo Eu tenho que humilhar ele Ai, ai Como a vida é feliz, mano Olha só Oh, meu Deus Eu não esperava que você fosse aparecer tão cedo Eu nem tomei banho Eu não me vestia Estou tomando Estou tomando bagunça Ai, ai Vamos, Alphys Ahn Raya Eu sou a doutora Alphys A cientista real do Asgore Mas Eu não sou que nem os caras maus Na verdade Assim que você Colocou os pés nas ruínas Eu Estive observando a sua jornada Pelo meu console Suas lutas Suas amizades Tudo Eu originalmente Iria parar você Mas Assistir você naquela tela Realmente me fez Root Não sei o que significa Então Então eu quero ajudar você Usando minha Sabedoria Eu posso Facilmente guiar você Pela Hotland E eu sei um caminho Certo para o Castelo do Asgore Sem problemas Bem Na verdade Tem apenas Uma pequena coisa Há um tempo atrás Eu fiz um robô Chamado Metaton Originalmente Eu construí ele Para ser um robô De entretenimento Mas Você sabe Que nem a Uma Estrela De TV robótica Ou algo assim De qualquer jeito Recentemente Eu decidi Fazer ele mais funcional E você sabe É Apenas algumas Preparações Alguns Ajustes E tipo Anti Anti-humano É Comba É Comba É Meu Deus do céu A medicação Falhou ali É claro que Eu Beleza mano Chega Olha Olha o espelho Funciona Que da hora mano No espelho Aparece o escudinho Quando Bate o negócio Nossa Que da hora Que detalhezinho Hein Que detalhe em minúsculo Metaton Mas não sou eu ali É Eu quero a gente Ah Beleza Ah Ok 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 Qual é o Preço Por Ah D Beleza Que Qual é o Nome completo Do Asgore Dreamer Eu sei Eu sei Alves Eu sei As respostas Aqui ó Eu não vou nem Olhar pra você Aqui ó Do que robôs São feitos Acertei Sem olhar Pra office Acertei Sem olhar Pra office Tá agora Vamos de novo Volta Sem olhar Pra Tô desanimado Depois daquela Mano Meu Deus do céu Eu sou nerd Ai 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 Otaku Mano Todo mundo é otaku O que é a doutora office Tem um crush Nanai É óbvio Né mano Maluco Isso não sou eu Não Será que tá assim Por causa que eu fiz Genocida primeiro Ou é assim mesmo O negócio Ai ai Mas bom guys Eu vou deixando esse vídeo Por aqui Espero que vocês Têm gostado Se gostarem Deixem gostei E inscrevam no canal Ative o sininho E ative o sininho E ative o sininho Mas bom Vou deixar o vídeo Por aqui E Falou